Cara Europa, sejamos frontais e objetivos, receio ter nas mãos um país com defeito. Nasci em Portugal, aqui para as bandas do Sul, uma terra de perfil mediterrânico, milenar e simpática, mas que desde o tempo em que Gilianos dobrou o beijador, apenas conseguiu estar nas bocas do mundo quando um ousado jovem de skate foi trend no 9gag por gritar Só pode ter sido por engano. O resto da Europa está tudo a funcionar a meio gás. Os franceses andam entretidos com o Le Pen, os ingleses às voltas com o Brexit e os espanhóis continuam um pouco offside por não entrarem nas anedotas do português, do inglês e do francês. Enquanto isso, nós por cá estamos imparáveis. Somos campeões da Europa de futebol, temos o melhor jogador do mundo em futebol, futsal, futebol de praia, etc. E desconfio que se houvesse futebol de pomar, com duas nespereiras a fazer dualiza, o título de melhor do mundo também era nosso. Devem-nos ter dado um país em segunda mão. Os exemplos de virtude já não se limitam a desportos que se jogam com o pé. Vencemos a Eurovisão. Organizámos o maior evento de empreendedorismo da Europa. O Nos Alive foi eleito um dos melhores festivais da Europa. A Forbes deu um shout-out ao Ville. Temos faculdades portuguesas a liderar o ranking do Financial Times. Será que tudo isto é verdade? O nosso estado de graça devia ter caducado três dias depois do pontapé do Édler. Mas o facto é que já passaram dez meses e ainda não tem bolor. Todos os dias sai mais um artigo no The Guardian a dizer que Lisboa é a cidade mais cool da Europa. Que o Porto é o epicentro da cultura. Que o Algarve tem os melhores pôres do sol, pôr dos sóis, pôres dos sóis e recontinuo sem saber o plural das palavras com o ífano. Não sei como funciona a vossa política de devoluções, mas via com agrado uma troca deste país pela Bulgária ou a Croácia. Eu só pedi Portugal e deram-me, por engano, o melhor país da Europa.